Estou aqui, meu bebê, estou... A Branca pode estar num lugar mais chique, mas as comidas são as mesmas, né? É o que aí? Batata. Batata ou rum. E mais o que? Galinha. Gente, acho que se a Branca começar a malhar, ela vira a própria Graciane Barbosa, porque ela não come chocolate. Hoje eu sou a paparazzi dela, né, mamãe? Eu amo. Hoje... O clique ficará por sua conta. Uma rainha, uma gostosa, meu Deus. Ai, será que eu ainda gosto de homens, gente? Agora duvidei, viu, a louca? Não come salsicha, não come fritura. É só batata, macaxeira, essas coisas assim. Ele também nasceu. Essa mulher gosta de um delírio, viu? Ela não vai entrar, não, porque é uma decoração. A decoração, minha gente, minha amiga. Amiga, você sabe que eu te amo, né? Juntou aqui todas as funções. Ah, eu tava ali com a isquinha. Aí tá e pava na mão. Vamos... Ei, champanhe, merecemos. Não merece. Abra, amiga, abre, abre, abre. É lá, hein? A todas nós. A beijão. A única bebida que eu bebo é champanhe E amo Perfeito Um brinde a todas nós Felicidade, paz Sucesso